Bem, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o presidente empossado Elias de Sisto que irá conversar comigo aqui, conversar com os telespectadores, falar para os telespectadores sobre os trabalhos no poder legislativo nesses próximos dois anos, o bienio 2019 e 2020. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui à entrevista no estúdio do TVD Notícias. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alistinha. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, nós acabamos de assistir a reportagem da sua posse como novo presidente da Câmara Municipal de Mococa, o poder legislativo, para o próximo bienio 2019 e 2020. Como foi essa posse? Havia uma expectativa, você já foi vereador em outros mandatos também, mas não havia sido presidente da Câmara. Havia tentado, mas não havia conseguido. Qual a expectativa agora com a sua presidência durante esse bienio? A expectativa sempre é a melhor possível, né? E quero parabenizar a Elisângela pelo trabalho bacana que ela fez na qualidade de presidente à frente desses dois anos. Quero já agradecer também todos que estiveram prestigiando o evento de ontem, né? Na posse, propriamente dita. Os prefeitos da região, mandar um abraço para o Gilson, que é o primo meu de Asseburgo. Saiu também o prefeito de Cacontes, esteve conosco. Outras pessoas da região também. Enfim, todos que estiveram presente lá. Foi uma noite muito festiva e a gente está bastante entusiasmado de dar a nossa contribuição para a Mococa realmente ser melhor a cada dia. Bom, Elias, é diferente assumir a presidência do Poder Legislativo em um ano que houve uma renovação também no governo estadual e no governo federal? Sim, eu penso que sim, eu tenho certeza que sim. Tanto é que na noite de Réveillon, por exemplo, eu nem dormi, eu já emendei. Fiquei até uma certa hora festejando com a família. Quatro horas da manhã fui para São Paulo, na posse do governador João Doria. Fizemos bons contatos lá na capital. O prefeito também, inclusive, já pousou por lá. Também esteve na posse do governador. E eu fui com o vereador Pelezinho, me acompanhou também. E no dia seguinte, após, para você ter ideia, já foi assinado convênios para trazer recursos para a Mococa, como a troca do telhado, do verba para trocar o telhado de São Clarão. Então, assim, primeiro dia útil do ano, primeiro de janeiro, nós assistimos a aposta do governador. E no dia dois, primeiro dia útil do ano, já assinou o convênio envolvendo verbas para, por exemplo, no caso, o troca do telhado do São Clarão. Então, assim, e você veja bem que é uma... Se você olhar, assim, de baixo para cima, a presidência da Câmara está iniciando agora comigo, a mesa diretora. A questão do prefeito Felipe Naufel, a gente olhar também com calma, você vai ver que ele está em questão de dois meses na prefeitura. Pode ser considerado um novo governo, um novo prefeito, pelo entusiasmo de querer corrigir as coisas que estão pendentes na prefeitura. E, principalmente, o governador João Doria, que é do mesmo partido. E na presidência da República, a gente vê com bons olhos as pesquisas, né? O pessoal está entusiasmado com o governo federal. E eu também conto muito com essas boas notícias que virão na sequência. Então, eu acho que é um ânimo novo, uma renovação, desde aqui debaixo da humilde presidência aí na Câmara, desde o prefeito, governador, presidente da República, uma renovação geral. Eu acho que isso é muito bom, essa alternância nos poderes. Muito bom para o nosso município, principalmente para o Brasil. Bom, Elias, logo após a posse, né, que as sessões da Câmara são transmitidas ao vivo, alguns comentários no Facebook, às vezes até comentários maldosos, dizendo sobre o fato de você, agora na condição de presidente, usar do poder, do cargo de poder que você tem, para reestabelecer o emprego da sua esposa e da sua sobrinha, na origem como elas tinham o emprego. Isso procede, isso são comentários maldosos, e qual providência você pretende tomar com relação a isso? Não, veja bem, no caso da minha esposa e da minha sobrinha, elas são profissionais muito competentes, minha esposa ficou no PPA por 15 anos, e ela só foi mandada embora naquela questão ainda do Dr. Vanderlei, da cassação dele e tal, que teve aquele atrito e tal, e ela foi demitida. E, mas assim, teve essas questões de Facebook, mas são coisas assim, maldosas na verdade, porque tanto a minha esposa quanto a minha sobrinha, a minha sobrinha está trabalhando na Santa Casa, na função que ela se formou, e minha mulher está trabalhando em uma clínica particular ali, na esquina do velório. Então, se fosse para empregá-las na prefeitura, só se eu clonasse as duas, então, né? Mas assim, é tudo... É um lado negativo das redes sociais, porque o Facebook é muito bom, que aproxima as pessoas, as redes sociais, mas tem esse lado maldoso, que às vezes é assim, é negativo, e não acrescenta nada para a nossa cidade, essas coisas picuinhas. Você veja que a nossa mesa foi muito bem composta, muito bem elaborada, e nós ganhamos a eleição, um legitimamento, dia 10 de dezembro, e teve questão de rede social, que eu coloquei na mesa, como secretário, um deficiente, colocou na mesa diretora, comigo ali, um negro, quer dizer, eu quero dizer que eles são umas pessoas humildes, e são pessoas maravilhosas, da minha inteira confiança, e super capazes. Eu, no questão do Facebook, está lá ainda nos comentários, você vê como é que as pessoas extrapolam, né? E exageram. Eu, por exemplo, está lá uma postagem recente, eu postei uma mensagem de Natal, desejando Feliz Natal a todos, as famílias bucoquinhas e tal, o cara fala, vou te dar um abraço, eu queria te matar e tal, e tal, quer dizer, mas semana é Natalina, as pessoas têm confraternização, então, se a pessoa torceu para o A, torceu para o B, e não venceu o lado que ele quis, aí não tem que partir para essa bacharia, né? Mas, tirando as redes sociais, graças a Deus, pelas ruas onde eu vou, eu tenho sido cumprimentado, tenho sido parabenizado, e é o que me motiva, eu sou muito otimista, essas picuinhas de redes sociais, não tiram o meu entusiasmo, não. Bom, Inês, a Câmara Municipal é a casa do povo, é lá que estão os vereadores democraticamente eleitos, diplomados pela justiça, e empossados. São vocês, os vereadores, têm a responsabilidade de votar as leis, de legislar sobre vários assuntos da cidade, também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Em todo o parlamento, todo o parlamento, isso é municipal, estadual, federal, existe a situação, existe a oposição. Você tem consciência de que muitas dessas decisões, hoje, com a atual composição da Câmara Municipal, entre situação e oposição, será feita pelo voto de Minerva, no caso, o seu, na condição de presidente. Você tem essa consciência, e qual vai ser a sua reação? Perfeitamente, eu acho que é um equilíbrio, na bancada da oposição, tem sete bons vereadores, na bancada da situação, tem sete vereadores também, bons vereadores, atuantes, e eu sou presidente, no momento, mas assim, não tenha dúvida, eu vou prevalecer pelo bom senso, eu vou prevalecer pelos interesses do povo mocoquinhas, foi para eles que eu fui eleito, e essa é a minha missão, amenizar e melhorar a vida do povo mocoquense. Eu não vou fazer oposição maldosa, em hipótese nenhuma, e vou zelar sempre, pela harmonia entre os poderes, com total independência. Bom, na condição de presidente, você tem a autonomia, ali, para tomar as decisões, para o bom funcionamento, do poder legislativo, para a boa condução dos trabalhos, sempre respeitando o regimento interno da Câmara Municipal. muitas pessoas que participam hoje da sessão, acabam de forma atrapalhando, às vezes vaiando, na hora de um vereador fazer o seu pronunciamento, defender o seu ponto de vista, em um projeto, em uma indicação, em um requerimento. Qual será a posição do presidente Elias, nessas questões? Olha, eu quero dar condição de igualdade, tanto para a bancada A, a bancada B, oposição, situação, mas eu vou seguir a risca, o que diz o regimento. O público lá, será muito bem-vindo, nós temos a tribuna popular, que eu já disse aqui, a pessoa inscrita, pode usar, por 10 minutos, a tribuna popular, para tratar o assunto que ele quiser, inclusive crítica ao vereador, ao prefeito, problema no seu bairro, é um canal bacana, para a população aprender a usar, mas assim, no público em geral, nós não podemos permitir, o regimento nosso não permite, nem aplausos, nem vaias, porque ali é o parlamento, o parlamento vem do latim lá, a questão de falar, então a pessoa pode concordar ou discordar, mas o vereador tem o direito de ser manifestado, tem o direito de votar, de acordo com o entendimento dele, e foi eleito para isso, ele está dentro do mandato legítimo, representando a população goquense, então, todos serão bem-vindos à casa, eu já disse também, na outra ocasião, que nós vamos criar ali, uma sala exclusiva, para os conselhos, para o dono, que faz um bom trabalho, todos os conselhos, vão ter uma sala exclusiva ali, para que eles revezem, de forma que eu quero dizer com isso, em poucas palavras, que eu quero abraçar o povo, e a presença das pessoas lá, e estimular mesmo, a presença de todos na Câmara, mas, com total respeito, é o que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso, se eu não tiver ordem, não tem progresso, e nós não vamos admitir bagunça na Câmara. Bom, Inês, falando um pouquinho da questão política, você citou aqui, na última entrevista, que tem a ideia, a iniciativa, de direcionar uma caravana, para pleitear recursos, para o município de Mocoque, tanto no governo do Estado, quanto no governo federal, a gente sabe que agora, houve uma renovação, tanto do governo federal, estadual, e também do Congresso, da Câmara Federal, e da Assembleia Legislativa, de São Paulo, e que muitos deputados, são votados aqui em Mocoque. Qual é a sua ideia, dessa caravana? É buscar, independente do partido, do deputado, ele foi votado aqui em Mocoque, então ele tem que contribuir, mas não contribuir, com migalhas, como alguns contribuem, e sim com emendas, que de fato, possam refletir em benefício, e que a população, possa usufruir bem, dos recursos, que forem alocados. Sim, é verdade, por isso que é bom, a Câmara nossa, os 15 vereadores, praticamente, tem no mínimo, uns 10 partidos envolvidos, um ou outro só, que é do mesmo partido, o resto, representa uma sigla partidária, onde o seu deputado, teve voto em Mocoque, o governador João Doria, por exemplo, teve em torno de 60% dos votos de Mocoque, o presidente Bolsonaro, teve 70% dos votos do povo mocoquense, e isso nos dá moral, nos credencia, a cobrar recursos para Mocoque, por isso que eu propus essa caravana, essa presença nossa, tanto na Assembleia, como no Palácio dos Bandeirantes, porque isso dá pressão nos políticos, e o independente do prefeito aqui em Mocoque, ou prefeita, nós não temos recurso para a gente fazer tudo o que é necessário, tudo o que o nosso povo precisa e merece, por isso é fundamental a gente procurar o governo estadual, o governo federal, e no sentido de viabilizar esses recursos para a cidade, eu estou muito otimista, como eu já disse, do governo federal, com o Sérgio Moro, se eles conseguirem combater metade da corrupção que ocorre no Brasil, já melhora a vida do povo brasileiro de forma geral. Bom, Inês, para a gente encerrar, você havia comentado também sobre a possibilidade da geração de emprego para Mocoque. Mocoque, como todas as cidades do país, ou a grande maioria das cidades do país, visto o déficit de desemprego que nós temos hoje, na casa de 13 milhões de brasileiros desempregados, sobre a possibilidade de um projeto que iria beneficiar a população mocoquense com a geração de empregos. Que projeto é esse? Então, logo de cara, agora eu já vou entrar, já estou com os estudos lá no jurídico, nós vamos, aliás, estou com a cópia da lei aqui, essa, por exemplo, eu peguei de Ribeirão Preto, e essa que eu estou em mãos é da cidade de São João da Boa Vista. No ano de 2011, a questão do mototáxi, lá em São João da Boa Vista, tem capacidade, para previsão legal aqui, para até 300 motocicletas rodadas. Na prática, eles têm algo em torno de 250 mototáxicos trabalhando. Então, nós vamos criar essa lei aqui em Mococa, vamos dar oportunidade da pessoa com a simples motocicleta, ter o seu emprego, e oferecer um transporte mais rápido, e mais barato, para as pessoas se locomoverem na cidade. Então, você veja bem que é em torno de 200 empregos que a gente prevê nesse projeto de lei. E ali também, é outra questão importante da geração de emprego, aquele terreno que nós temos, ao lado da mecânica Cairu, ali da escola da Anôncio Pisano, no Jardim Primavera, tem uma área nova ali, de 25 mil metros quadrados, anexo a Cairu. Então, assim, conversando com o prefeito, a ideia nossa ali é abrir uma rua no meio, e no mínimo, nós vamos ter ali algo em torno de, aproximadamente, 25 mil metros quadrados, você perde um pedaço da rua, mas você vai ter, mais ou menos, uns 24 lotes de mil metros quadrados cada. E como nós temos vários empresários querendo investir, então, você põe por baixo ali 24 empresas, o terreno ali de mil metros quadrados, aproximadamente, e vão gerar vários empregos ali. Se você puser 24 empresas, há 20 empregos, uma pela outra, já são 500 empregos, 480, 500 empregos dentro da comunidade ali, do bairro Primavera, que é um bairro que está ali próximo para as pessoas, faça acesso, e já é da prefeitura, é só abrir a rua e a gente, enfim, fortalecer o nosso empresário que quer investir, o nosso comércio que quer investir, e fatalmente, consequentemente, na geração de emprego. O prefeito também falou na concessão do aeroporto, está lá abandonado, porque o município não tem dinheiro para tocar, nós vamos terceirizar, nós vamos fazer a concessão, inclusive do atelho sanitário, fazer a concessão, provavelmente, da coleta do lixo, e isso também vai agregar a questão do meio ambiente, porque nós vamos ter coleta terceirizando isso, nós vamos ter a questão da coleta seletiva, isso tudo é questão do meio ambiente, é menos custo para a prefeitura, e mais qualidade para o povo mocoquense. Então, são coisas boas que exigem, às vezes, nem sempre dinheiro, é criatividade, é boa vontade, por isso que eu prego na Câmara, uma energia, uma somatória de forças, dos dois lados, sabe, ali eu, como presidente, eu sou grato a quem votou em mim, mas vou trabalhar de igual maneira para os vereadores também que não votou em mim, vão ter todos um tratamento de igualdade, para que a gente tenha um bom ânimo e uma sinergia mesmo, uma soma ali de trabalhar em prol de Mococa e para o povo mocoquense. Bom, desejo boa sorte para você na condução do Poder Legislativo de Mococa para o próximo bienio, que começa agora. A Câmara está em recesso, a primeira sessão ordinária está prevista para... É, volta agora, no início de fevereiro, primeira semana a gente está em atividade já, mas eu, embora a gente está de recesso, mas a gente não desliga, eu todo dia eu passo pela câmera, estou acompanhando as coisas, quem precisa falar comigo eu estou à disposição lá, a gente só não está tendo a sessão mesmo, os vereadores estão pela rua, nós, os 15 vereadores estamos à disposição da população e é assim que funciona, mas as sessões devem, se não tiver nenhuma extraordinária, a gente volta agora em ativa na primeira semana de fevereiro, estão aí para as sessões para valer semanalmente e contamos com a presença da população em geral na Câmara Municipal. Boa sorte mais uma vez e obrigado pela entrevista, Elias. Eu que agradeço, feliz 2019 a todos os mocoquenses, que Deus nos abençoe.